Olá pessoal quem fala aqui é Elias trazendo mais um vídeo para vocês aí eu trouxe vou trazer esse vídeo aqui porque tinha muita gente com dúvida né o plugin do WordPress não tava funcionando muito bem não tava filtrando então vou fazer para vocês a maneira correta de se fazer em HTML eu só não trouxe esse vídeo antes porque estava funcionando no modo plugin e estava muito fácil né de configurar então facilitava isso para vocês mas agora a gente vai dar um trabalho um pouquinho a mais só que de compensação é vai filtrar muito mais o tráfico que você vai mandar para essa página então você vai poder é acabar aí filtrando muito bem o tráfico seu então você pode deixar até uma página e separada só para essa página de oferta você nem precisa mexer nela e escalar em várias contras mas escalando ela e vai em várias contas mas você vai precisar ajudar aí fazer o passo a passo aqui que eu vou estar mostrando para vocês vamos lá então é primeiro a gente vai criar nossa página White é eu vou vir aqui no Google vou dar um exemplo aqui vamos dizer que eu não criei nenhuma página White ou então eu vou pegar simplesmente aqui é um vou pegar um blog aqui aqui blog e manicure vai ser só um exemplo aqui para gente e aqui é vamos aqui nesse blog aqui ok então a gente simplesmente achou um blog aqui que fala de manicure a gente vai falar alguma oferta né então a gente vai ver ou então você pode criar o seu próprio blog aí ou sua própria página White você pode criar através do WordPress mas após você ter criado através do WordPress e publicado essa página você vai precisar fazer isso que eu estou mostrando para vocês porque você vai precisar colocar na raiz do seu site o seu site vai ter que ser em HTML esse esse essa página White para que você não tenha nenhum problema né nenhum problema com Facebook ou é comprou aqui né porque o HTML é muito mais fácil de redirecionar o seu site então ele vai voltar se quais é praticamente cem por cento vai fazer a filtragem do seu site então você vai vir aqui e você vai instalar um plugin chamado é o nome dele eu posso aqui web escreve eu vou até colocar aqui no Google aqui para vocês ver aqui no web web esse plugin aqui ó você vai instalar esse plugin esse plugin aqui ele vai ajudar para você abaixar qualquer página qualquer página de qualquer site que for em HTML eu sei que isso aqui vai facilitar muito para vocês talvez alguns vão usar como alguma coisa maliciosa né então não recomendo e você vai para ficar por responsabilidade de vocês estou fazendo apenas uma demonstração para vocês para a gente fazer uma página é criar uma página aqui White abaixar qualquer página aí no seu WordPress então recomendo que você cria sua página no seu WordPress e abaixo a sua própria página que você criou coerente com seu criativo que você vai iniciar porque não adianta você criar uma página White não tendo coerência essa com seu coerência com o seu criativo vamos lá vamos dizer que eu criei isso aqui então eu vou vir aqui vou abaixar essa página vou vir aqui em captura e tebs é eu vou clicar aqui e aqui ele vai dar algumas informações o que que eu quero abaixar dessa página eu não vou deixar vou deixar do mesmo jeito que tá essas configuração dele bem padrão aqui já vem boa já para baixar o HTML mas caso você entenda um pouco mais aí aqui sobre sobre arquivos em HTML código links que você pode estar baixando aí então vou deixar para sua responsabilidade você pode estar escolhendo alguma alguma função e mexendo aí para você descobrir uma maneira mais diferente vou vir aqui vou vir em captura e ele vai me dar toda essa página toda essa essa página da aqui só espera um pouquinho dá um carregamento em uma travadinha e ele está baixando a página E aí o que é ele já terminou de baixar ele vai baixar toda essa página aqui em HTML para gente já terminou a a gente pode já conferir aqui ó index abaixou o índice a gente pode clicar e simplesmente você pode ver aqui em cima que os Elias download webhook vai estar na nossa pasta aqui ó ele já dá até a pasta para a gente o que que eu vou fazer eu vou vir simplesmente no download onde que tá esse essa é onde que eu baixei esse arquivo aqui vou vir lá onde que tá esse arquivo onde que ele nós fez o download e tá vendo aqui o download ao do index eu vou mostrar aqui na pasta e ele vai vir aqui na data vou fechar esse aqui para gente aqui ouvir no arquivo vou vim por lá para parte da data e esse aqui é a nossa página em em HTML ela está completa a gente pode abrir ela aqui você vai ver que ela está toda ela que que a gente vai fazer isso aqui a gente vai colocar direto na raiz do nosso site a gente vai vir no nosso site é o meu site está hospedado na Rostinja então talvez acertar na Rostigatum e tudo dependendo aí das informações de que você pode me dar aí é eu posso fazer um vídeo aí na Rostigatum né caso você tem na Rostigatum ou até na o seu é oceano o ser e também eu posso também trazer um vídeo explicando para vocês lá mas é simples você vai vir no seu gerenciador de arquivo de onde que tá o seu domínio esse é o domínio que eu que eu estou utilizando aqui é desligório.com então esse é o domínio que eu vou fazer a demonstração para vocês é eu recomendo que se você não entende muito de oferta de HTML é fácil igual esse passo que eu vou mostrar para vocês e hospeda a sua página Black aí e pode hospedar essa página Black em outro domínio não vai ter problema você pode estar hospedando essa página Black em outro domínio que não vai ocorrer nenhum tipo de erro vou até mostrar para vocês aqui vamos aqui em gerenciamento de arquivo e na raiz onde que tá o nosso site não vai esse site onde que nós tá aqui não tem Wordpress Wordpress instalado dele vou até clicar aqui para vocês verem o Wordpress painel tá vendo a opção de painel controle para ele não está funcionando corretamente porque não está ele não está instalado na raiz do nosso site né então a gente vai vir aqui eles e a gente vai public.html que seria onde está o nosso domínio a gente vai dar o duplo clique aqui e você vai ver que é nosso o nosso raiz está totalmente vazia você pode vir aqui em subir arquivo enviar aqui você pode escolher enviar a pasta né então onde que tá esta pasta aqui ó a gente pode vir vir aqui eu vou até copiar o endereço dela copiar vou vir em pasta e vou colar aqui vou dar um enter e ela já entregou para gente aqui a pasta é 9 299 então vou vir em data e aqui você já está com ela toda aqui então a gente pode fazer simplesmente fazer upload é se além de você fazer o upload você pode escolher fazer o upload dela mas eu não vou escolher o upload porque vai pegar vai acabar enviando a pasta e a gente não quer enviar a pasta é não quer colocar a pasta na nossa raiz a gente quer colocar todo o arquivo em html a gente vai cancelar aqui vou ver arquivo vamos aqui de novo colar dá um enter e aqui aonde que tá toda a pasta eu posso apertar contra o ar contra o ar aqui selecionar toda a opção vou selecionar toda a pasta e vou clicar em abrir ele vai estar enviando todos os arquivos nós na sua hospedagem pode ser tá está diferente mas não tem problema assim que a ter enviado já para nossa página o que a gente vai fazer a gente vai conferir se nosso arquivo está no nosso domínio já então a gente já vai conferir se está no nosso domínio eu devia ter feito isso antes deve ter conferido com vocês mas bora fazer aqui eu venho aqui no mais vou buscar Elias Gregório.com e vou dar um enter e simplesmente a nossa página white que a gente criou já está na raiz do nosso domínio né então é bem simples de fazer isso aqui o que que a gente vai fazer a gente vai renomear esse documento aqui que a gente vai vir aqui no índex vai vir aqui índice e você vai emprestar no nosso arquivo aqui na nossa nossa pasta onde que tá a raiz né o nosso domínio né e você vai prestar atenção que ele vai estar índex.html esse aqui é todo o site que é todo site quem é html a raiz principal dele é índex.html o que que a gente vai fazer a gente vai renomear esse arquivo é porque a gente renomeando vai facilitar é porque a gente vai a ver desse índex.html não vai ser isso aqui a gente vai no colo aqui já mas eu já estou mostrando para vocês e nós vamos renomear esse arquivo que é o arquivo principal aqui é raiz a gente clica aqui em renomear e a gente vai colocar aqui o nosso arquivo white que significa no art que seria a página em branco né seria a nossa página white aí é mais falada em inglês mas o termo art seria a essa página branca e vamos renomear ok você pode vir aqui no meu domínio ouvindo meu domínio aqui eu acho que já tá aberto aqui tá vendo aliás.com vou dar um enter e vai dar um erro porque eles que vai dar esse erro porque a raiz principal a gente mudou lá de um índex que seria um índex então se a gente quiser puxar aquela página agora a gente tem que colocar o barra white e dá o enter é o papel não.html isso.html aí sim a gente puxaria o a pasta onde que tá o html a gente pode também alterar você não precisar colocar esse html aqui você pode colocar alterar na raiz do seu site vem aqui ó em raiz vem aqui aqui no índex né de onde a gente trocou aqui é índex vou fazer meio passo a passo para não ter erro e para não ter depois meus comentários tá cheio aí vamos aí de onde que nasceu no meu página white né white o white white e aqui tá aqui white html a gente pode vir aqui em renomear ela e a gente pode simplesmente pode apagar esse html aqui ponto e deixar só um barra aqui porque aí a gente pode vir renomear aqui você vê a gente dá um enter aqui já não vai aparecer essa página mais mas agora se a gente apagar esse ponto html dá só o enter já vai aparecer a nossa página inteira é entendendo isso aí a gente já fez a nossa página white agora o que que leva a gente fazer agora a gente vai é a monte que tá a página do seu produto esse que é um domínio e simplesmente um domínio esse domínio aqui é ele vai a gente vai mandar o tráfico todo para ele né do dia das ofertas então ele que vai ser o nosso redirecimento redirecionador né ele vai direcionar o qual plataforma seja para a página que não tem a oferta black é o robô né o robô que analisa as páginas ele vai mandar para nossa página white e a nossa página black que seria nossa oferta na oferta black né vai ser redirecionada por uma pessoa então vamos lá agora no coloque a gente vai no coloque aqui é mas antes do coloque eu facilitei isso mais ainda para você compreender ouvir aqui na hotmart vou me afiliar um produto para a gente pegar essa página black vou me afiliar ela você vai ver se eu vou pegar só o link dela né afiliar aceito concordo sim concordo para me afiliar esse produto e ok e eu já vou ver o meu link de divulgação é certo isso aqui é meu link de página da minha página de venda vou copiar ela vou colar aqui vou dar um enter ok é já está na minha página aí então vou fechar aqui porque já temos nossa página de oferta você vê que não tá hospedagem no meu domínio eu só preciso dessa hospedagem aqui domínio principal só para mim colocar minha página white para ser redirecionado para a minha página black vamos no coloque chegando aqui no no crook a gente vai criar uma nova campanha né a gente vem aqui em create new e a gente vai vir aqui vou colocar aqui em html html e aqui a gente vai colocar white page o que seria nossa página white então a gente vai vir aqui aqui na nossa página white e seria white a gente vai copiar ela completa com domínio ali estão tão ponto com barra white copia completo e vai colocar aqui em show counter né e aqui você pode adicionar redirecionamento mas nós não vai deixar redirecionamento você também não vai deixar na mesma configuração e eu vou pegar o nosso link que a gente afiliou o nosso produto aqui vamos aqui vamos dizer fazer ou então aqui onde que vai ser sua página de oferta né você vai copiar ela completa copiei vou copiar aqui vou vir aqui e vou colar ok colei aqui vou dar um salvo opa perdão que eu tenho que filtrar aqui é filter vamos aqui vamos colocar aqui somente eu vou eu vou deixar aqui deletar do Brasil que a gente vai vir ali eu vou mostrar para vocês aí vou deletar o Brasil só vou deixar o clube não vou adicionar nenhuma VPN próximo IPv6 vai para frente aí no meu treinamento vou mostrar para vocês isso aí bem a fundo né sobre cada uma dessas funções e o que ela é vamos dizer aqui que você está vamos deixar os seus anúncios aí só para apenas para mobile e para desk e para tablet né mas nós não vai filtrar esse aqui nenhum desse aqui vamos deixar aqui só para desktop é que seria o celular é que seria o computador e aqui a gente fez ok ok filtro aqui vamos vir aqui em status e aí a gente pode vir aqui botar aqui em salvar opa eu acho que o nome aqui já está com o nome salvar aqui e o youtuber e eu tenho mesmo e vamos dar um salvar aqui salvou o arquivo e ele já veio aqui para gente aqui o nosso documento aqui né a nossa campanha você pode ver que não tem nenhum clique nenhum filtro e nem com um um redirecionamento né então a gente vai vir aqui agora nessa primeira parte aqui ó de abaixar o arquivo e você vai ver aqui que vai estar toda a integração vai estar HTML JavaScript Wordpress Wordpress plugin e eu ensinei para vocês aí eu ensinei para vocês usar o plugin né no meu primeiro vídeo e esse aqui a gente vai usar o HTML que seria esse aqui um index.hphp a gente vai fazer download dele ok o nosso download está completo né já está aqui então simplesmente o que a gente tem que fazer a gente tem que vir aqui no nosso painel a gente vai vir no nosso painel aqui vindo aqui no nosso painel a gente pode vir aqui em direcionamento gerenciador de arquivo na raiz principal vou tá fazendo de novo aqui para mostrar mostrar para vocês o ok vai direcionando aqui eu vou entrar na raiz do domínio né que está o domínio e aqui que a gente vai jogar esse arquivo você lembra que tinha um arquivo index.php.html aqui dentro a gente trocou ele colocou como nome da página white você viu que a gente trocou né que tinha um arquivo index.html aqui também só que a gente renomeou ele colocando o white né white. barra white não nem colocou o ponto html ou PHP entendendo isso a gente vai jogar direto nosso arquivo arquivo index.php aqui ok nosso arquivo index.php aqui ou você pode enviar ele aqui na pasta lá de arquivos né você pode ir lá no seu nome que foi o download e a gente vindo aqui na nossa buscando ele aqui index.php né cadê ele aqui está aqui a gente vai renomear ele e deixar somente index.php fazendo isso a gente vai dar uma renomear renomeando a gente pode fechar aqui e a nossa página white já está feita o nosso arquivo do cloke já está na nossa raiz do nosso da nossa página white aqui que é onde a gente fez então a gente pode vir aqui no nosso domínio está vendo você está vendo aqui que está aqui barra white né e se a gente apertar o enter ele simplesmente vai aparecer essa mesma página para gente aqui mas o que que é vai funcionar como que é tá na raiz principal do nosso domínio então não precisa mais a gente ter esse white aqui ó tá vendo porque o arquivo que tá principal de redirecionamento do index é aquele do cloke então aquele cloke que vai fazer o redirecionamento ele que vai filtrar qual o tráfego que vai mandar para a nossa página de oferta e nossa página white que seria a página que não tem que não tem nenhuma oferta somente a descrição que nós deixou que seria essa aqui a gente vai dar um enter Oi e você pode ver aí que nosso domínio principal aqui já está é com a nossa oferta né que já tá com a nossa página white sou inspecionar aqui colocar modo mobile vou dar aqui um entre também no modo mobile vou dar uma aqui um é um recarregamento e ele vai continuar mostrando a nossa página white porque Elias porque no cloke a gente colocou no cloke vou mostrar para vocês aqui a nossa campanha o filtro a gente tirou a gente deletou o Brasil a gente simplesmente é todas as ofertas que vem toda a pessoa que vem do Brasil ela está deletada e também só aceita desktop o que que a gente vai fazer vou eu como eu tenho um proxy que é russa ucraniana eu tenho todos eles aqui no meu no meu do meu domingo do meu Dolph né então a gente vai vir aqui no Dolph aqui eu vou abrir uma conta aqui qualquer que tá aqui eu acho que tem até essa continha bonita já aqui a gente vai usar ela de teste tá vendo que ela tem assim é o ID dela redirecionamento dela está está lá da Ucrânia né então o que que a gente vai é o proxy né então ele tem ele é obrigado a mostrar para a gente a nossa oferta black o que eu vou fechar aqui aqui tá vamos vir aqui e vamos colocar Elias aqui já apareceu aqui não é que aqui só o domínio completo e aí vai aparecer aquela oferta da tem que aparecer a oferta que a gente redirecionou para nossa página é que seria essa oferta aqui do lado do link de afiliação que a gente fez do afiliado né e aí a gente vai ver aqui e eu vou fazer o que a gente já viu que redirecionou só o que veio aqui redirecionamento fez com com bug né não foi diretamente por HTML lá da página certinho então vou dar um especial eu vou fazer vou dar um especial aqui então recomendo que você redireciona para a sua própria hospedagem aí próprio domínio seu é isso aqui porque você viu que quando não faz o redirecionamento é quando mostra no próprio domínio ele faz uma camuflagem então não vem sem por cento nessa cama faz vou mostrar aqui agora no modo celular né que o tipo modo mobile e como eu tirei o modo mobile não tem que aparecer essa nossa oferta tem que aparecer aparecer a nossa página White vou dar um recarregamento e isso aqui que acontece ele tem que recarrega no modo mobile de outro país qualquer outro país quando recarrega essa página ela tem que mostrar essa página aqui a página White agora quando a gente troca para a nossa página para a nossa Black né como que tá em desktop estilo desktop aqui já né então ele tem que fazer automaticamente o redirecionamento aqui na mesma página nossa é igual falei para vocês aqui nesse caso neste caso você pode colocar redirecionamento né você pode redirecionar para trocar esse link de beleza beleza agora.com porque o Facebook ele vai alto é automaticamente qualquer outra oferta suas aí ele vai jogar ele vai entrar com o robô no seu domínio principal com esse domínio aí a pessoa vai ser redirecionada mora fazer o teste aqui para gente ver fechar aqui ok vou vir aqui no clube né já tá aberto aqui eu vou vir aqui no ar vou vir aqui em redirect vou dar um upload e você pode vir aqui você vê que ele já fez o clique contra o clique ele filtrou 33 frutagem né filtrate né 43 por cento de filtragem aqui que seria tipo a porcentagem de para quem foi para oferta e quem foi para a página White tem seu nome arregamento aqui e aquele já viu aqui ó você viu aqui que ele já já viu do Brasil Brasil White White e da França oferta oferta que seria no desktop no modo mobile que eu coloquei a página lá ele já foi para a página White e da página oferta beleza bora fazer o teste lá agora vindo aqui bora ver se já tá carregando já ele agora vai redirecionar para o domínio ele tem que fazer o redirecionamento para o domínio para ver o ok esse redirecionamento ele já viu aqui que ele fez o redirecionamento né a vez de ele deixar o redirecionamento o nosso link aqui ele fez o redirecionamento para este link nosso de afiliado para ganhar nossa comissão quando é esse link de afiliado e redirecionamento quando você não faz ele responde que eu não faço redirecionamento é somente quando você coloca o html né direto no seu domínio né eu vou mostrar para vocês isso aqui também é vamos dizer aqui ok a gente pode abaixar aqui que é que vai estar toda a nossa oferta né agora vou vou vir aqui vocês podem ver que é redirecionou vou colocar no modo mobile eu vou colocar aqui Elias Gregório.com vou dar um e automaticamente ele mandou direto a gente para nossa página aí de para nossa página White né então vou vir aqui de novo mostrar para vocês vou redirecionar também tá com meu domínio aqui vou direcionar e ele tem que redirecionar o nosso para a nossa página de afiliado e aí redirecionou a nossa página de afiliado toda a compra que é feita por esse redirecionamento aqui lá do Facebook para cá é onde outra plataforma porque ele funciona em todas as plataformas é ele vai vir é uma pessoa o link né que a pessoa comprar vai comprar a nossa vai acabar comprando pelo nosso link de afiliado né e a gente vai ganhar nossa comissão beleza pessoal este é o vídeo se você gostou espero que você deixa seu like se inscreva em breve vou estar já 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 liberando as vagas para para o curso né um curso um treinamento né eu gosto de dizer um treinamento porque se você não praticar não nada disso vai adiantar para você isso aí vai ser a pena mais um curso então eu não gosto de dizer um curso e sim um treinamento logo as vagas vai estar aberta e se você gostou desse vídeo deixa seu like se inscreva no canal e até o próximo vídeo